Fala galera! E no vídeo de hoje nós vamos colocar o Galaxy Note 10 Plus na área. E olha só, sem enrolação, isso aqui é a água pessoal, como vocês estão vendo. E já vamos colocar o celular na água. E vamos ver no que vai dar. Meu nome é Diogo Felipe e você está no canal de tech. E nesse canal a gente faz review de aparelho, de relógios inteligentes, dá dicas, tutoriais, enfim. Uma série de coisas relacionadas à tecnologia você encontra aqui nesse canal. Então se você é novo, já role aqui embaixo e faça sua inscrição. Pra você não perder vídeos como esse aqui do canal. Pessoal, é o seguinte, esse celular tem uma proteção IP68. O que significa isso? Proteção contra poeiras e contra água. E lógico, a 1 metro e meio de profundidade em até 30 minutos. Enquanto eu gravo esse vídeo, vou usar o meu Amazfit GTR pra cronometrar o tempo. Pessoal, se vocês quiserem mais especificações desse relógio, vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem conferir. Então vamos lá. Vou aqui em configurações, vou em cronômetro e vou estartar o relógio. Galera, em relação a esse Galaxy Note 10 Plus, vou deixar aqui também na descrição um link pra vocês acessarem para ver se ele ainda vale a pena em 2021. Então tem um vídeo muito bacana e top desse celular. Confere lá, lógico, depois que acabar esse vídeo. Esse celular é um ótimo aparelho. Adquiri ele há uns 6 meses mais ou menos. Adquiri por causa do desempenho. Foi uma ótima escolha até hoje usando esse aparelho. Sem nada a reclamar, lógico. Tem um ponto negativo que é a bateria. Infelizmente, a bateria dele deixa um pouco a desejar. O Exynos não faz um bom gerenciamento dessa bateria. Eu consigo utilizá-lo sem recarregar até por volta das 19h às 20h. Então, pra mim, ainda tá de boa. Aí, nesse horário que eu tô em casa, eu já tenho acesso a carregador rápido e tal. E o outro ponto bacana, galera, que fez comprar esse aparelho foi a questão da resistência à água. Então, como vocês podem ver, ele ainda tá aqui embaixo. Ainda tá vivo. Daqui a pouco eu vou pegar e vou ver se tá tudo funcionando. Mas, enfim. Já tomei chuva com esse aparelho, andando de moto. Já tomei chuva também andando a pé. Ou seja, ele foi livrado. Se eu tivesse com outro aparelho que não tivesse essa resistência, eu acho que eu teria perdido. Então, foi um ponto positivo, sim, pra escolher esse aparelho. E esse aparelho, pessoal, ele é tudo de bom, né? Tem 12GB de memória RAM, 256GB de armazenamento interno. A sua tela é enorme, de 6.8 polegadas, Super AMOLED da Samsung. Ou seja, é um ótimo aparelho e, lógico, se você comprar, você vai tá muito bem servido. E só relembrando, aqui na descrição tem um vídeo completo desse cara. O vídeo de hoje é só pra vocês verem o que vai dar com ele aqui debaixo d'água. E olha só, já deu aí cerca de 5 minutos de gravação de vídeo. Lógico, tem alguns erros de gravação, algumas coisas que a gente edita, tal e tal. Então, pode ser que esse vídeo vai ficar menor. Mas se a gente ver aqui no cronômetro, como vocês estão vendo, sim, já tem mais de 5 minutos. E vamos ver se ele está funcionando. E olha só, galera, tirando da água agora e vou lá desbloquear. Então, realmente aqui, debaixo d'água, a digital, ela não funciona direito, não funciona. Realmente, a gente pode encostar. Agora funcionou, mas depois de várias tentativas. Então, tá tudo funcionando aí normal. Mesmo depois de 5 minutos embaixo d'água, lógico, aqui é pouca água. Mas é para fazer o teste, né? Para a gente ter noção. Para a gente fazer aqui a demonstração, né? Vou abrir aqui um aplicativo. A internet está desligada, mas vocês podem ver o toque normal, tudo. Vou colocar uma música aqui rapidinho para vocês verem que o alto-falante também está funcionando. Uma música sem direitos autorais, né? Para a gente não tomar strike no vídeo, ó. E ouça o som. Tudo funcionando, galera. O som é estéreo desse aparelho aqui. Então, galera, ó. Tudo normal. Top, hein? Então, essa proteção pode tirar foto aí na sua piscina sem problema. Lógico, respeitando o 1,5m de profundidade e os 30 minutos, né? Que se passar disso, pode ser que dê problema. E também a água salgada. A água do mar não é recomendada para esses tipos de aparelho. E o último ponto, galera, para a gente observar é o seguinte. Esse celular, como eu deixei ele muito tempo embaixo de água, ele dá uma mensagem. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então aparece essa mensagem como eu estou mostrando para vocês. O que é isso aqui? Porta USB molhada. Então, agora ele tem que secar. Aqui, não adianta colocar para carregar. Ele não vai recarregar. Eu posso pôr o cabo aqui agora que ele começa a recarregar e já para. Isso aqui é questão de segurança. E como é que a gente seca isso? Eu, particularmente, deixo secar naturalmente. Não uso secador ou qualquer outro dispositivo que possa aquecer. Porque esse aparelho, ele tem algumas borrachas para vedar, né? Para não entrar água. Então, a partir do momento que a gente faz alguma coisa que aquece essa região desse aparelho, pode ser que a gente danifique e perca ali a sua proteção em P68. Então, a recomendação é, deixe secar naturalmente. Não demora. Daí, 30 minutos a 40, até uma hora, já vai estar seco que você recarrega o aparelho. Agora, se vai entrar na piscina, se vai ter que tirar algumas fotos, verifique se o seu aparelho está carregado. Aí, você pode aproveitar, pode fazer tudo o que precisar. E aí, você não vai ficar sem carga no seu aparelho. Galera, o teste de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. E olha só, se é novo no canal, já faça a sua inscrição aqui embaixo. Para você não ficar por fora de vídeos como esse que sai aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!